Se tu tivesse esfregado aquela lâmpada de desejo que também está nas histórias infantis, era isto que te tinha saído? De certeza. Se tinhas imaginado. De certeza, de certeza. Olha, eu sempre sonhei, aquilo que eu mais queria era ter uma família grande, ter muitos filhos, ser mãe, trabalhar na área que eu gosto. Portanto, faltam-te quantos para atingir essa... quantos filhos? Dois, faltam-me dois. É, queres mais dois? Estava a ter mais dois filhos, sim. E pronto, tenho a minha casinha. Mas tu vens de uma família grande? Tenho seis irmãos. Ah, pois, está bem. Então queres copiar o... Eu acho que é por aí. E adoro crianças. Antes de eu decidir seguir artes, quando estava a pensar num curso que queria tirar na faculdade, estive quase a ir para a educadora da infância, porque adoro crianças desde sempre. E quero ter mais filhos e pronto. E gostava de ter mais tempo também para me dedicar a outras coisas, para me dedicar a causas que eu acredito que posso fazer a diferença. Muitas vezes quero fazer mais e não tenho tempo. Tu fazes a diferença diariamente, até porque usas muitas tuas redes sociais para falar de coisas comuns, comuns, mas que continuam muitas vezes a ser tabus. Tu assumes quando estás frágil, tu assumes quando estás feliz, tu assumes quando alguma coisa não corre bem. Tu sentes isso quase como uma missão, porque percebes que chegas às pessoas dessa maneira mais natural, digamos. Eu vou-te dizer uma coisa. Não é que deves fazer a pensar nisso? Eu acho que tu me vais entender muito bem, que é estar em palco e esta coisa de saíres de casa e as pessoas hoje em dia, mais do que, eu acho que também é a coisa de ter feito televisão há pouco tempo, as pessoas hoje em dia conhecem-me, é uma coisa que eu não consegues fugir disso, mesmo nos dias que estás pior, que estás aí para as urgências do hospital, tu não consegues mudar de cara. Tipo, olha, espera aí, deixa-me só pôr aqui a cardina dos lentes numa caixa e agora vou ser outra pessoa. E eu sinto que na minha profissão e com a minha vida, se eu tivesse que fingir o tempo todo, eu ia-me esgotar, eu ia chegar a uma altura que já não ia saber onde é que acaba a minha profissão, onde é que começo eu e então para mim tem de ser tudo muito real e tem de ser tudo muito verdadeiro, porque o tempo que eu já passo a ir para palco, a cantar e quando estás em personagem, quando estás a cantar, tu queres que as pessoas tenham uma experiência maravilhosa, portanto muitas vezes não estás no teu melhor dia, mas queres dar o melhor dia às pessoas. Tu tens truques para mudar esses teus dias maus? Eu não tenho bem um truque, eu tenho uma coisa que é, estas pessoas saíram de casa e vieram até aqui, e então eu vou-lhes dar o melhor que consigo. Só que fora disso, se eu tiver o tempo todo que estar nas redes sociais a fingir que tenho a vida perfeita, a casa perfeita, que estou sempre maquilhada, que estou sempre muito bem vestida, isso é esgotante, é esgotante e eu sinto muitas vezes que há aqui uma coisa, eu senti essa pressão do, ai eu tenho que ir não sei onde, tenho que arranjar uma roupa impecável, tenho que estar impecável. Vamos ver, vão olhar para mim, não é? Eu hoje em dia gosto de tratar do meu cabelinho, gosto de vir maquilhada, mas venho vestida normal, não gosto da pressão, do ter que estar sempre impecável, do estar a ter um dia mau e ir para o Instagram fazer publicidades ou fazer isto ou aquilo e fingir que a minha vida é maravilhosa. A minha vida é maravilhosa, mas não é sempre fácil, nem é sempre boa, como não é de ninguém. E é esse um bocado que eu gosto de passar, que é, olha, hoje não estou a ter um dia fixe, e se vou publicar alguma coisa, não vou estar a fingir que estou a ter um dia maravilhoso.